Atenção, está em fase de edição, o videoclipe Periferia Nóis. Renasci e surgiu dos conteúdos, poeta iniciante pelo tema mais profundo. Desde pequeno, chamado de pivete, rasante de quebrada nos rolês de patinete. E sente o clima pra você que tá chegando, quebrada tá suave, pode vir se acomodando. Mano Merenda e Alanis, detonando pra vocês o melhor do LAP nacional. Participação especial. Luquinhas, o rei do skate. Tudo e RAPJ. Produções, não vem quem se é bicho.